Os dias andam tristes demais Os olhos já não brilham como há um tempo atrás Memórias já perderam a cor E aquelas melodias já não tem mais valor Quem apagou a luz da esperança Quem escondeu os sonhos de ser criança Mas eu ainda acredito no amor Na paz que acalma toda dor Na vida que dá razão de ser Na graça que traz cor ao viver A alma está cansada e o corpo febril A mente desgastada se perdeu no vazio A fé parece frágil O amor um tanto frio Cenas de um naufrágio Um futuro sombrio Um tema urbano em mil tons de cinza Um oceano triste sem vida Uh, 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 uh Na paz que acalma toda dor Na vida que dá razão de ser Na graça que traz dor ao viver Ainda acredito no amor Na paz que acalma toda dor Na vida que dá razão de ser Na graça que traz dor ao viver Na graça que traz dor ao viver Na paz que acalma toda dor Na vida que dá razão de ser Na graça que traz dor ao viver Na graça que traz dor ao viver Ainda acredito no amor Na paz que acalma toda dor Na vida que dá razão de ser Na graça que traz dor ao viver Na graça que traz dor ao viver Amém